Olá pessoal do meu canal, que Jesus Cristo seja louvado e abençoe a cada um de vocês. Vão entrando, quem não foi inscrito, se inscreva no canal do povo de Deus, que é o Dicas da Tânia, compartilhe com quem você ama e não deixe de deixar o seu like, que é o seu joinha, e aí nos comentários, que é muito importante para o nosso canal. Então vamos lá, desentupir o ralo da pia do banheiro que se encontra entupido. Então vamos lá. Pessoal, o que eu vou precisar? De bicarbonato. Eu peguei o bicarbonato e fui enchendo o tubuzinho aqui da pia. Olha só, fui enchendo. Agora, eu vou colocar o vinagre de álcool, tá bom? Aqui, está entupido. Agora eu vou jogar aqui, ó. Vou jogar agora um pouco de água morna, tá? Não pode ser quente, porque o cano pode ser de plástico, né? E pode afetar. Então nós vamos esperar. Agora eu vou jogar. Eu joguei bastante até chegar no cano, na parte de baixo, tá? O bicarbonato eu compro geralmente nas casas onde vende ação para cachorro, para gato. Então, vamos aguardar. Esse aqui é o vinagre, tá, gente? Para dar aquela comprida. Então, vamos lá. Obrigado. 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 O bicarbonato de sódio é encontrado em casas de agropecuária e o vinagre de maçã em qualquer supermercado. Então, eu coloquei aqui, né? Vocês viram que eu fiz aquele processo de apertar para desentupir. Se não desentupisse, eu iria ali no cifrão, cifrão aqui atrás. É só tirar, levantar aquela parte e olhar se tem cabelo ou alguma coisa. E eu vou dar a mesma dica que eu dei aqui, é a mesma que você vai utilizar uma vez por semana na sua cozinha. Você vai esquentar um litro de água para um copo americano de vinagre de álcool e duas colheres rasa de bicarbonato. Você vai colocar, vai fazer toda a mistura nessa água e vai despejar no ralo da cozinha. Tá bom? Então, no mais, que seja útil para todos vocês. Deixem seu joinha que é muito importante para nós, para o canal, tá? E muito obrigado e gratidão a todos vocês que estão sempre comigo, me apoiando, me ajudando, compartilhando, me ajudando a ajudar o nosso próximo. No mais, que Deus abençoa, guarda e proteja cada um de vocês.